Item de número 14, processo número 48500-0030-81-2014, análise dos pedidos do Departamento Municipal de Energia de Juí, DEMEI, e da Hidroelétrica Panambi, Hidropan, de exclusão de cobrança de ultrapassagem realizada pela Rio Grande de Energia SA, devido a negativa desta distribuidora em atender a solicitação de aumento de carga das distribuidoras acessantes. Relatou o diretor Reeve Barros para este item a pedido de sustentação oral. Em maio de 2012, o Departamento Municipal de Energia de Juí, DEMEI, através do ofício 250-2012, solicitou que não fosse cobrada a ultrapassagem do montante de uso contratado com a RGE, tendo em vista que os pedidos de aumento de cargas feitos pelos distribuidores acessantes não teriam sido atendidos. Um pleito semelhante foi realizado pela Hidropan através da carta HP nº 223-2011. Nos dois casos, a distribuidora acessante possui contrato de uso de sistema de distribuição cruze assinado com a RGE, mas se conectam em instalações de propriedade da transmissora C3-SGT, classificadas, portanto, como demais instalações de transmissão dita. Por não se enquadrar na regra geral que determina a celebração de contrato de uso de sistema de transmissão cruze e, nos casos de acesso de distribuidora as dita, a SRD, através dos memorandos 259-260, de 2012, em 4 de junho de 2012, encaminhou os pleitos à SMA para instalação do processo de mediação, visando estabelecer um acordo entre as partes. Em julho de 2013, a SMA, através de memorandos 432, de 2013, devolveu os processos para a SRD por não ter sido atingido o consenso entre os envolvidos. Questionado sobre o assunto, o Operador Nacional do Sistema, através da Carta 1511-100-2013, esclareceu que não havia sido consultado pela RGE acerca dos pedidos de aumento da carga das distribuidoras acessantes das DIT, e apresentou comentários sobre os argumentos apresentados pela RGE para negar o aumento da carga solicitada pelos distribuidores acessantes. Em 7 de julho, a Hidropan reiterou seu posicionamento acerca da ilegalidade das cobranças de ultrapassagens realizadas pela RGE, uma vez que tais ultrapassagens somente teriam ocorrido em virtude da negativa da própria RGE ao pedido de aumento de carga feito pela acessante. Em 27 de julho de 2014, a SRD, através da Nota Técnica 069-2014, apresentou a análise do assunto e encaminhou o processo para apreciação da diretoria. Em 4 de agosto de 2014, o processo foi distribuído. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Paulo Henrique Silvestre Lopes, representante da RGE. Bom dia, bom dia, Sr. Secretário, Procurador-Geral, Srs. Diretores. Vou fazer alguns esclarecimentos aqui sobre a nota técnica que instruiu esse processo da SRD, nº 069. No item 2 dessa nota técnica, verificamos que não há citação do relatório OEP 2013-179, restrições no sistema elétrico de Juí e Panabi, onde nesse relatório estão todas as justificativas técnicas utilizadas para embasar as negativas de aumento de carga. Lá, nesse relatório, são apontadas as citações, as limitações técnicas, tais como subtenções e sobrecargas nos equipamentos, independente da propriedade dos ativos, que nem são da RGE, são da transmissora. Isso é uma DIT. Estão lá apresentados. No item 2.6 da nota técnica, é citado que o INS manifestou-se sobre o assunto, informando que ele não havia sido constado pela RGE acerca das liberações de carga. E na carta-resposta do próprio INS, ele cita que elas deveriam ter sido solicitadas, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 6º da resolução 399, caso esses aumentos impactassem o montante de uso. Na realidade, o INS não foi consultado porque esses aumentos de demanda não impactavam o aumento de must na fronteira. Então, não havia necessidade de atender o que estava na resolução 399, já que não se pretendia nenhum aumento de must. No ano de 2003, após nova consulta de aumento de demanda pelas concessionárias, a RGE solicitou a avaliação do INS sobre tais liberações de carga. Em sua resposta, o INS analisou apenas o impacto na rede básica, informando que não foram avaliados os impactos nas DITs, por não pertencerem à rede de operação. E aí ele diz que, em caso de aumento de carga, tem que ser consultada a transmissora diretamente. E foi isso que a RGE fez. E naquele relatório de análise dos impactos estão lá todas as informações disponibilizadas pela CEA. A nota técnica informa que não foi consultado o INS de novo. E aí eu já comentei que as restrições estão todas naquele relatório que foi parte das discussões, mas não consta a citação na nota técnica 69. As indicações de necessidade das obras são confirmadas nos relatórios do INS, PARDIT, onde é indicado o agravamento das restrições do sistema, caso as obras não entrassem no prazo indicado. E aí, esse quadro demonstra uma parte do relatório do PARDIT, do INS, onde mostra a restrição operativa na barra de 69 da ECEJUI por subtenção, por falta de obras. Aqui, sobrecarga no transformador de 25 MVA da ECEJUI, naquele primeiro quadro em vermelho, o item 1 seria sem as obras, e no item 2, com as obras de ampliação que não haviam sido feitas. Então, ali demonstra a sobrecarga no próprio relatório que o INS fez, no ciclo 2008, 10 e 11 e 13. Mesma coisa, no trafo 2, da ECEJUI, onde demonstra também ali a sobrecarga no relatório PARDIT 2008, 10 e 11 e 13. Esses estudos que mostram essa sobrecarga, eles estão também, dentro do relatório que eu citei anteriormente, registrados pelas folhas de leitura diária da subestação que a ECEJUI, enviou a RGE, para comprovar que não haveria como autorizar o aumento de carga nessas instalações. Aqui também a sobrecarga, o relatório demonstra em 2011 uma sobrecarga, e depois da obra, a normalização do atendimento. Da mesma forma aqui, na barra de 69, na linha de 69, na barra de Panambi. Então, para concluir, a RGE reitera a solicitação de que a análise deva ser realizada com base nas condições operativas do sistema elétrico, independente da propriedade dos ativos elétricos. A RGE tinha um contrato e preservou esse contrato para não comprometer aí as instalações da transmissora. A RGE sempre condicionou as liberações de carga, as finalizações das obras previstas pela transmissora em suas instalações, visando, sobretudo, a preservação da segurança do sistema elétrico. Era isso. Obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de análise de pleitos dessas duas distribuidoras, DME e Hidropan. A matéria aqui é essencialmente técnica do âmbito de competência da ANEL, do artigo 3º, de 619, e na avaliação da procuradoria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se de questionamentos relacionados à cobrança de ultrapassagem em CUSD assinado com a RGE, o DME e a Hidropan questionam a validade dessa cobrança, tendo em vista que elas haviam solicitado aumento do montante do uso do sistema de distribuição, MUS, contratado com a RGE, e que ele foi negado. Por sua vez, a RGE informou que teria negado tal aumento em virtude de que as instalações nas quais o DME e a Hidropan estão fisicamente conectados necessitariam de reforço para que toda a demanda da distribuidora acessante fosse e pudesse ser atendida. No entanto, essas instalações elétricas, as quais o DME e a Hidropan se conectam, são de propriedade da C3-AGT, que foram autorizadas a realizar os reforços, mas ainda não os haviam implementado no período em que ocorreram as ultrapassagens. Assim, o DME e o Hidropan acessam redes de propriedade da transmissora C3-AGT, classificadas como ditos, e, nesse caso, deveriam ter firmado o custo com a ONS e o contrato de conexão ao sistema transmissão CCT com a C3-AGT, conforme estabelecido no parágrafo 5º do art. 4º da Resolução Normativa 068-2004. Contudo, devido a questões históricas relacionadas aos contratos de suprimentos dessas distribuidoras, com a antiga C3-E, foram celebrados no âmbito do acesso Cluse e CCD, entre a distribuidora acessante das DIT e a RGE, distribuidora responsável pelo suprimento de energia do DMEI e da Hidropan. Esses contratos datam de 2003 e permanecem vigentes até abril de 2013, quando a Hidropan e a DMEI passaram a contratar o uso da rede por meio do Cluse dessa distribuidora com a ONS, conforme prevê a regulamentação vigente. Os montantes do uso do sistema de distribuição MUSE contratado por meio dos cursos e assinado com a RGE eram modificados anualmente a partir de demandas realizadas pela DMEI e pela Hidropan no ano anterior ao aumento dos montantes. Assim sendo, em 2009, as distribuidoras acessantes solicitaram aumento dos montantes contratados para o ano de 2010 e tiveram suas demandas negadas pela RGE. Procedimento semelhante ocorreu nos anos seguintes, o que resultou em diversas ultrapassagens do montante uso da Hidropan e do DMEI nos anos de 2010 a 2013. As alegações da RGE para negar tais pedidos baseiam-se no fato de que as instalações acessadas pela distribuidora, que é propriedade da C3AGT, necessitariam de reforço para o atendimento da demanda requerida. Ressalta-se que o ONS informou através da Carta 15, 11, 100 e 2013 que a RGE não havia consultado sobre as solicitações de aumento de demanda de modo que aquele operador não emitiu posicionamento acerca do assunto na ocasião. A Hidropan ressaltou ainda que, do ponto de vista técnico, a incapacidade da RGE de negar os pedidos de aumento de carga ficou evidenciado quando a própria distribuidora, após rescindido o curso com a RGE, assinou o curso com o ONS, contemplando os acréscimos de demanda do mesmo ponto de conexão anteriormente indeferido pela supridora RGE. Cabe ressaltar que a Hidropan e o DMEI firmaram o curso com o ONS, cuja execução se deu apenas em abril de 2013, portanto, após a entrada em operação da nova subjeção da rede básica de Juí 2, uma subjeção 230-69KV, que, dessa forma, as ultrapassagens verificadas nos MUDs contratados com a RGE se deram entre janeiro de 2010 e abril de 2013. Da análise do caso, verifica-se que a RGE negou os pedidos de aumento de carga em instalações que não eram de sua propriedade e sequer consultou o agente responsável por emitir parecer de acesso para as conexões em DIT ou ONS, conforme o inciso 2º do art. 4º da Resolução Normativa 068-2004. Ainda, ao ter seus pedidos de aumento de carga negado pela RGE, o DEMEI e a Hidropan incorreram em ultrapassagem dos montantes contratados, levando o faturamento de ultrapassagem pago pela exerceção entre a RGE. Assim, a RGE foi favorecida por um ato realizado por ela, para o qual ela não tinha competência, indicando que as cobranças por ultrapassagem feita pela RGE foram irregulares. Ademais, uma análise da finalidade da cobrança da ultrapassagem permite corroborar o fato de que a penalização imposta pela RGE ao DEMEI e a Hidropan não deve prosperar. Uma das funções principais da cobrança de valores adicionais quando ocorrida uma ultrapassagem nos montantes contratados é a de resguardar a acessada, mantendo a integridade de suas instalações. Com relação a esse aspecto, é necessário relembrar que o DEMEI e a Hidropan acessam diretamente a uma rede pertencente à C3-EGT, não fazendo uso de qualquer instalação que pertence à RGE. Assim, a cobrança de ultrapassagens feita por essa distribuidora refletiu-se em receita para a RGE sem que a rede da RGE sofresse danos ou perda de vida útil. Adicionalmente, a cobrança de ultrapassagens tem a função de dar um sinal regulatório para que o agente acessante realize uma previsão correta de sua carga, fornecendo ao agente acessado informações confiáveis para o planejamento da expansão e da operação do seu sistema. Nesse aspecto, as distribuidoras acessantes fizeram suas previsões de carga e forneceram esses dados à RGE. Nesse caso, a ultrapassagem não aliviei o dinaptidão dos acessantes em planejar o crescimento de suas cargas, mas sim da negativa que lhe foi dada para efetivar a contratação dos montantes preditos. Assim, nesse aspecto, a previsão realizada pelo DMEI e pela Hidropan poderia ter sido utilizada pela RGE para planejamento da contratação do uso da rede de transmissão com o NS a montante dos pontos de conexão do DMEI e da Hidropan, nos quais a RGE reflete o MUSE contratado pelos acessantes. Assim, não se pode atribuir a qualquer ultrapassagem desse MUSE a uma contratação deficiente do DMEI e da Hidropan. Isso porque ambas as distribuidoras informaram a RGE com a devida antecedência à previsão de aumento de suas cargas, fornecendo-a acessadas subsídios para que ela contratasse a apropriadamente uso da rede de transmissão. Apesar da RGE ter negado esse pedido, ela foi informada da previsão de aumento e pôde se resguardar em relação à sua contratação de MUSE. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.003081 de 2014, dígito 7, voto por determinar a RGE que em até 60 dias revise os faturamentos das distribuidoras DMEI e Hidropan no período de janeiro de 2010 a março de 2013, de modo a, primeiro, considerar como o montante do sistema de distribuição MUSE contratado aquele solicitado pela respectiva distribuidora em suas solicitações anuais de aumento do montante de uso. Segundo, calcular o novo valor que deveria ter sido objeto das faturas. E terceiro, devolver a distribuidoras acessante a eventual diferença positiva entre o valor faturado e o valor recalculado, considerando as etapas constantes nos itens 1 e 2. É o voto. Em discussão. Esse argumento que foi usado pelo Paulo de que na ANAS não foi considerado tal relatório lá, não é relevante, não modifica nada aqui que foi feita a análise? A análise, na verdade, foi feita não com base nos critérios técnicos que a RGE ressaltou, mas com base no que diz a resolução, que, primeiro, com relação àquilo do ONS, que a RGE disse que o ONS só deveria ser consultado se tivesse alteração no MUSE. Na realidade, sempre que for acesso em DIT, o ONS é que é responsável por emitir o parecer de acesso, e o ONS não foi consultado, então quem fez essa emissão foi a própria RGE. E segundo, não por causa dos critérios técnicos que estão naqueles relatórios, mas por causa da competência da RGE de realizar ou não aquela negativa. Então, a conclusão da SRD foi de que a RGE não tinha competência por realizar aquela negativa, e, ao realizar isso, a RGE foi beneficiada com a cobrante de ultrapassagem. Eu tenho só mais uma dúvida também. Em relação a esse último item, em que a gente fala que, na verdade, a RGR, ela tinha o contrato, mas ela não detinha o ativo. Então, ela teve, aí tem uma passagem que fala que ela teve condições de rever o contrato dela com o ativo, com a C3E, ou com o ONS, para ela não incorrer em MUST. Há algo no processo dela comunicando e tendo o MUST dela negado, ou não tem nada disso? Ela foi comunicada, mas ela não foi atrás, ela não foi diligente. Na realidade, é o seguinte, porque as distribuidoras contratam esse montante, na realidade, com a RGE, apesar de que deveria contratar com a INS, num ponto. A RGE é contrato num ponto, mas lá em cima. Daí, se tivesse algum, aquele parágrafo foi para dizer basicamente o seguinte, se tivesse alguma ultrapassagem do MUST contratado pela RGE, a RGE não poderia imputar essa ultrapassagem, a ultrapassagem do DMEI e da Hidropan. Por quê? Porque a RGE foi avisada com antecedência de quais seriam os montantes que o DMEI e a Hidropan precisariam naquele ponto. Agora, não há informações no processo se houve, efetivamente, ultrapassagem nesse MUST e se isso causou. Não houve? Não houve também. Então, fica irrelevante. Uma coisa também a se destacar, uma coisa é o MUST a ser contratado. Outra coisa é verificar se realmente as instalações não teriam condições de atender e quem teria condições de dizer isso seria o próprio C3E, quer dizer, que conhece as suas instalações e conhece as suas limitações. A gente percebe que realmente houve um problema de comunicação e que não era simplesmente negar, era consultar o NS, consultar o C3E e aí, sim, tem uma posição. Tem esses dois problemas, porque, de fato, toda a cadeia lógica pressupõe uma comunicação de planejamento de carga que resulte em investimentos. Então, as cláusulas de ultrapassagem, elas são cláusulas de incentivo a um comportamento. Então, a ultrapassagem, ela é mais cara exatamente para que você tenha todo o comportamento adequado. E o comportamento é de indicar o crescimento da carga, de modo que o responsável possa realizar os investimentos a tempo e a hora. Então, me parece que, dada a singularidade desse contrato, acabou havendo interrupção na cadeia lógica. E aí, a RGR não repassou adiante, ou não teria competência para ter respondido, ela teria que ter repassado. E aí, está certo que existiam uns investimentos planejados já, mas, às vezes, poderia ter tido antecipação, ou pelo menos uma negativa, por quem de direito fosse. E aqui, o que assusta é que, além desse lado lógico, há um lado econômico em que há um faturamento que poderia ter sido evitado. Se a cadeia lógica tivesse sido respeitada, não haveria necessidade de ultrapassagem. O MUJ poderia ter sido adequado. Então, esse comportamento aí, eu acho que ele deve sim, é passivo sim de revisão. Porque você acaba oferindo uma vantagem em relação ao ato de que você detinha o controle. Paulo, quer fazer um esclarecimento para o Código? Só um esclarecimento, que, na realidade, a CE foi consultada, sim. Nesse relatório que eu citei, que não foi citado, lá estão as fichas de leitura das subestações, demonstrando que, naquela época, já havia ultrapassagem. Então, a CE não concordava com o aumento de carga. A RGE consultou a CE. Certo, e o que eu entendi que a SRD esclarece é que não caberia consultar a CE, caberia consultar o ONS. Esse aqui é o... Quer dizer, mesmo no caso de DIT, é o ONS que deve ser consultado. Não a concessionária. Isso. E, além disso, esse relatório, o relatório da CE, foi um relatório feito a posteriori, mas o relatório foi feito na época da negativa. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também em voto com o relator. O proclamado que a estrutura decidiu, por determinar a RGE, que em até 60 dias revise os faturamentos das distribuidoras DEMEI e Hidropan, no período de janeiro de 2010 a março de 2013, de modo a considerar como montante de uso do sistema de distribuição, MUSE, contratado aquelas solicitadas pelas respectivas distribuidoras, suas solicitações anuais de aumento do montante de uso. Calcular outra determinação, no sentido de calcular o novo valor que deveria ter sido objeto das faturas e também devolver aos distribuidores acessantes eventual diferença positiva entre o valor faturado e o valor recalculado, considerando as etapas constantes dos itens 1 e 2. Próximo item. Próximo item.